Essa churrasqueira aqui ó, presta atenção pra você ver como é que ela tá ficando Tá vendo aqui, tem uma portinha aqui que você vai abrir pra amastecer de lenha Lenha, carvão, você faz o que você quiser E aqui embaixo tem outra portinha que você abre pra poder tirar a cinza Fazer uma limpeza lá dentro, tá? Então tá, aí aqui em cima, se você quiser, você tira essa tampinha E pode colocar uma panela aqui pra você fazer como um fogão a lenha Você vai usar ela como flora, certo? E depois aqui, ela tem aqui o corpo da churrasqueira Aí o que que acontece? O fogo que você está usando aqui nessa parte que eu te mostrei aqui agora O fogo que tá fazendo aqui, ele entra por aqui ó, o calor entra por aqui E ele vai ser dissipado aqui pra dentro Então ele vai aquecer essa parte total aqui Você vai usar como um defumador e também pode usar como uma churrasqueira Bom gente, eu tô aqui pra fazer um teste de drive na churrasqueira Coloca a lenha aqui dentro dessa bagaça aqui ó E fecha aí ó Aqui embaixo eu coloquei uma saída de cinza E também serve como entrada de oxigênio E vai queimar a mão Calma que ainda não tá pronta Só um teste de drive pra ver onde é que ele tem que mexer Viu meu filho? Agora eu vou pegar aqui e vou colocar uma frigideira aqui em cima Onde a gente vai fazer um ovo frito aqui ó Aqui ó, pra você fazer como defumador e churrasqueira Agora venha, vamos aqui falar mais uma coisa Que eu tenho certeza que você vai falar merda Eu tenho certeza Esse povo vem cabeçudo, meu Deus do céu Você tenta fazer essa coisa certinha Tudo nos detalhes Ainda tem um paiaço que fala coisa Isso aí tá perigoso Uma criança põe a mão aí Vai se queimar Fim, tira as crianças de perto desse negócio Você deixa a sua criança ficar perto do perigo? Você não deixa né meu filho? Então tira a criança daqui de perto Você pagando pra mim fazer Ou se você for fazer É só colocar uma gradinha aqui em volta Assim ó, pronto Nem que chegar perto Não vai chegar e encostar a mão aqui Eu vou fazer um ofrido aqui agora hein Ó, ao vivo e a cores aqui pra você ver ó Ó, ó lá ou Eeee Barulho do meu sonho Ai caramba, esse negócio tá quente aqui Eu quero falar pro seu, cabeçudo Que isso aqui é teste, viu filho É teste drive Tem uns caboclo que escreve aí KKKKK Vai pegar fogo Vai pegar fogo Nossa, não precisa Entregada Da mãe Só um pouquinho de lenha que você colocar aí dentro Já vai ficar muito chique meu filho Ó o termômetro Ó, ó o termômetro Presta atenção no termômetro É ao vivo o negócio aqui Presta atenção no termóvel Tá vendo lá? Tá vendo aí ô cabiçudo 200 graus, tá dando KM Tá dando KM, não vai mais que 200 graus Ela ainda tá aberta Você vê aí que tá vazando Fumaça, tá tudo modelado Ainda não pus a chaminé Não fiz nada ainda que faça Com que ela funcione Perfeitamente, certo meu querido? E o bagulho aqui pra soltar ele Vai ser muito fácil, lógico Que depois de frio né ô cabiçudo Eu tenho uma raiva de comentário idiota Isso me irrita Depois você tira essa coisa aqui E tira aquela outra ali do outro lado Tá vendo? É só soltar Isso aqui nem cai, porque ele vai estar pendurado aqui Depois é só soltar E ele vai continuar pendurado Você não precisa ficar fazendo força E ficar segurando Segura em dois aí, porque é o seguinte Esse negócio vai cair Não, não tem necessidade de fazer isso não Continuar fritando meu ombro aqui Isso aqui é uma chuvasseira Pra ficar estacionária Vai ficar no quintal da sua casa Vai ficar lá quietinho Mas Convenhamos que você queira levar isso Pra algum lugar Pra uma praia Pra algum lugar Também pensei em fazer desmontado Essa acúbola sai É só soltar os dois parafusos Os pés dela vão ser de encaixar Tudo chique, tudo fácil, tudo bonitinho Olha aí Acabou a fumaça Não está vendo mais fumaça nenhuma Nós só estamos aqui agora com a temperatura Chega mais pra cá meu bem Faz sabor Vamos pegar de pertinho aqui pra esse povo ver Olha cá A temperatura ainda está no KM Você está vendo ali Ainda continua dando KM 200 graus Você quer ver Você está pensando assim Você sabe o que você está pensando Você está pensando assim Esse cara travou o termômetro ali Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se ele não está muito quente Vamos lá Espera aí Espera aí que esse termômetro está queimando a minha mão Espera aí Deixa eu pegar uma luva aqui Pra me mostrar pra esse povo Se não eles Esses povo Eles gostam de fazer comentário idiota Eles vão falar assim Esse termômetro está travado Vai afastando Vai afastando Vai afastando Vai afastando Vai afastando Olha lá Tirei fora Tirei fora de lá do fogo Olha o termômetro caindo a temperatura Olha a temperatura caindo Olha lá Está voltando rapidamente a temperatura do termômetro Está certo? Se eu colocar ele lá de volta do buraquinho Olha lá Ele vai subir rapidamente A temperatura dele vai começar a subir novamente Está vendo? Ela já vai indo de novo Para os 90, 80 e vai bater no KM 200 graus E ainda eu quero confirmar aqui Corta aqui pra mim Corta pra mim aqui agora Faz favor Corta aqui pra mim Eu quero confirmar ainda pra você Que esse negócio não está pronto Só estamos aqui Eu fazendo um teste Pra ver se isso aqui funciona Ou não funciona Então Funciona Já vi que funciona Agora a gente continua com a obra Fazendo mais alguns detalhes Só mesmo Pode se afastar um pouquinho aqui Meu bem Que agora eu vou me deliciar com ovo Olha o ovo Olha o ovo Olha o ovo fritando Aqui em cima Da frigideira Em cima da tampa Só aqui O ovo já está fritando aqui Eu vou pegar esse ovo Vou colocar ele aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa gordura Que está aqui em cima Eu vou tirar essa gordura Que está aqui em cima Vou colocar ela aqui Que é só um pouquinho Não vai servir pra muita coisa Colocar esse ovinho aqui Eu vou colocar esse pão aqui em cima Também pra mim dar uma torradinha No meu pão aqui em cima Vamos ver como está esse fogo aqui Olha só o braseiro Ficou fácil de você alimentar Ficou Abriu a tampinha Pedacinho de madeira desse tamanho Olha o que você faz Olha lá Já era Coloca lá uns pedacinhos de madeira Pequenininho Olha só estou alimentando Nem precisa Nem precisa Porque esse tanto de fogo Que está aqui Que é só brasa Já está 200 graus E é só brasa Tá certo? Então quer dizer Se você colocar só brasa aqui Já vai dar 200 graus lá Eu vou comer um pão com ovo Aqui agora Que é pra poder me alimentar Porque a gente também precisa Se alimentar Falhou meu querido? Você já sabe né 0903567 090357 8457 É o telefone do tiozinho da churrasqueira Você liga A gente combina Faz o negócio Essa daqui é uma churrasqueira Que o rapaz pediu pra mim fazer pra ele E ele pagou Falou Eu quero assim Então faz favor Faça assim Aí ele me pagou Deixou o negócio direitinho Aí eu fiz Do gosto que ele quer E ainda vai mais avante Então funciona desse jeito Você liga pra mim Você fala comigo E a gente faz A churrasqueira Do jeito que você quer Do gosto que você quiser Rapaz Esse ovo aqui Tá uma delícia Por isso que eu falo É teste Tá até grande demais Esse buraco Olha lá 200 graus Eu quero ver Se você não assa Um leitão Uma costela Aqui dentro Com 200 graus Eu duvido Eu adoro Se você não assa Com 200 graus Se você coloca Tá voando pão pra tudo lado Quando eu falei Pô 34 Tá muito chato Caralho Assam Defuma Frita ovo Mais um feijão Ficou Muito chique Gostou? Não é dizer pra mim Quanto é que fica Essa churrasqueira Meu filho Eu só tenho Essa churrasqueira Eu só consigo Fazer mais um Eu tenho outro Pujãozinho Desse aqui Só mais um Por isso que eu falo Meu trabalho É artesanal Eu posso fazer Uma outra igual Pra você Posso Às vezes eu não tenho Pujão Eu faço uma caixa De chapa De ferro Ou eu faço Com outro latão Fica mais barato Fica mais caro Depende Isso tudo Depende da gente Conversar Vamos que vamos Compartilhar o vídeo Dá uma força aí Pro tiozinho Que nós tá precisando Nós tem que trabalhar Pra caramba Valeu povo Um beijo pra você Obrigado pelo carinho Da audiência De sempre Colabora comigo Ajuda a compartilhar Esse vídeo Esparrama aí Manda pra todo mundo aí Quem sabe Chega lá na Na mão do Tenorreca E ele também faz Um pedido De churrasqueira Aqui no Japão Um beijo pra vocês E é porque é Porque é mesmo Tchau Oiii